Vai, 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 vai Novinha de Belporrojo, fudendo elas tão foda Novinha de Belporrojo, fudendo elas tão foda Ela vem com a boca, ela vem com a chota Ela vem com o cu na minha pirônia Ela vem com a boca, ela vem com a chota Ela vem com o cu na minha pirônia Ela novinha de Belporrojo, fudendo elas tão foda Novinha de Belporrojo, fudendo elas tão foda Lança aí, lança aí, a putaria que ela se solta Lança aí, lança aí, a putaria que ela se solta Lança aí, DJ Lucas, a putaria que ela se solta Lança aí, DJ Lucas, a putaria que ela se solta Demo, dempo, 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 dempo Elas só fôntil Demo, dempo, 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 dempo Elas só fôntil Alan, lança aí, DJ Lucas Cabral Community, um treinar Perdendo, talks pra felicidad Lança aí, DJ Lucas 었어 aqui, ela sebuild A foda, tá novamente D parking69 Fude nu é de belorrojo Fude nu é de belford tudo Fude nu é de belford. Lança aí, DJ Lucas, a putaria que ela se solta Lança aí, DJ Lucas, a putaria que ela se solta Pra mim você é o mais pica danado